No próximo mês de dezembro, este local, que fica ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro Fazendinha, vai se transformar em uma praça pública que será entregue aos caxienses. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio da Secretaria Adjunta de Urbanismo, está intensificando os trabalhos no local. Isso, mais uma obra com recurso próprio, mais um sonho que está próximo de ser concluído. E aqui estamos com mais uma obra em fase de acabamento final, já com o piso intertravado quase todo colocado. A pracinha é mais uma da atual gestão que está sendo construída com recursos próprios. Em piso intertravado, o local deve ganhar academia ao ar livre, assim como ocorreu em outros logradouros públicos. A exemplo da Praça da Bíblia, que era um grande sonho dos moradores do bairro Castelo Branco, que agora se transformou em realidade. Uma praça que vai ter uma academia ao ar livre, iluminação e LED, para que as pessoas também do bairro Fazendinha possam desfrutar de um local de lazer e convívio social. Mais de 20 praças já foram reformadas ou construídas na atual gestão, mas muitas outras virão por aí, tanto na zona urbana quanto na zona rural. O Buenos Aires, a praça já foi finalizada, nós já estamos marcando uma data para que a gente possa ir lá entregar a praça para a população. A Caixara também já é uma praça que foi finalizada, isso mostra o desempenho da Secretaria de Urbanismo, juntamente com a Prefeitura Municipal, em cumprir com os seus acordos com a população. Mas estamos aí com projetos para levar a outros povoados também praças. Um exemplo disso é o povoadeu Engenho d'Água, que já tem o projeto pronto da praça e que se deve iniciar até o início do próximo ano. Então, vamos lá.